Olha gente, acabei de ganhar uma coisa nova pra mim, ganhei essa calça nova, ganhei a camisa do superman, eu ganhei aqui a minha badana, também ganhei, adivinha quem é esse personagem aqui? É isso aí, é o Naruto, ganhei a camisa do Naruto e eu ganhei essa garrafa aqui nova, qual é o nome dela? Carrafa Potela, nossa, olha só que garrafa bonita, mano adorei a camisa do Naruto, viu? Eu agradeço a minha prima, tá? Esse aqui foi o prestígio da minha prima e a minha camisa do superman, a minha badana aqui e a minha calça, que foi a minha mãe, tá? Só a camisa e a garrafa também e esse aqui foi o da minha mãe, mas essa, mas a minha camisa do Naruto foi a minha prima, foi da minha prima Poliana Cabral, tá legal? Poliana, minha prima, muito obrigado por, muito obrigado por me dar essa camisa do Naruto, viu? Eu fico muito feliz, viu? Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado, é do Naruto Shippuden, né? Muito obrigado, do prima, eu te amo! O que vocês acharam? Comentem aqui nos comentários! E valeu, muito obrigado e fiquem com Deus! Fui!